Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo gasto hoje, mais um dia aqui, manos e manos. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo que é praticamente parecido com o vídeo que eu trouxe em 2020 pra vocês, em janeiro de 2020, que deu bastante view, bastante gente aí conseguiu pegar, que foi o de 5 dólares de graça pra todo mundo, que na época ela pelo recarga pay, que já acabou, né? Hoje, cara, um inscrito passou pra mim aí um método de pegar o dolinho de graça também, só que agora é com outro aplicativo, beleza? E você pode ganhar tanto de 1 dólar até 35 reais, que eu acho que vai dar ali uns 5 dólares, 6 dólares quase ali, então você pode ganhar tanto de 1 dólar até uns 6, 7 dólares e todo dia você pode continuar ganhando mais 1 dólar, todo dia, tudo depende do que você ali fizer, entendeu? De começo você já ganha 7 reais de graça, já automático, tem gente que já ganha 17, então vai dar sorte em vocês. Pode ser que você já ganha 1 dólar, pode ser que você já ganha 3, vai totalmente dar sorte em você, mas que você vai ganhar, você vai. E pra que você vai utilizar esse 1 dólar, cara? O que eu tô fazendo no tutorial? Você tem que ter uma conta no PagBank ou uma conta no banco, qualquer conta no banco, e algumas pessoas vão poder usar o Pix, se tiver Pix também, porque tem pessoa que funciona o Pix, tem pessoa que não funciona, eu vou estar explicando aqui. E você vai vir aqui, você vai já deixar gerado um boleto aqui, com o código amigo, claro, 40%, e quanto for que você ganhar ali, 1 dólar, 40% de bônus, né? 1 dólar, 2 dólar, 3 dólar, tanto no CSGonet quanto no Instagram.gg, você escolhe aí, beleza? Qual você vai querer. Além de você ganhar o saldo de graça, você ainda vai ganhar o brindezão, cara, assim, você faz formulário que você ganha um brinde bem top, cara, então você ganha ali 7 reais de graça, 1 dólar de graça, você ainda ganha um brinde de 8 reais que eu tô lançando aí essa promoção, todo mundo que fizer aqui, 1, 2, 3 dólares pra esse daqui, vai ter um brinde 8, 10 e 15 reais, beleza? Então se você fez aqui por esse método, você vai ter um brinde melhorado, tudo bem? Então, manos, bem massa, e cara, beleza, criou a conta aqui no PagBank, se já tiver, se não tiver, pode ser conta do banco, quem for sortudo pode ser Pix, e esse método é o que? Você vai ter que ter o que? Conta no PagBank, ou conta no banco, ou um Pix, de preferência conta no banco, nem todo mundo funciona no Pix. Você vai ter que ter um celular, beleza? Ah, eu tenho mais de um celular, eu posso fazer, mais de um celular, pode fazer em um mais de um celular, se tiver 10 celular, você pode fazer em 10 celular, o Luiz aí mesmo falou pra mim que ele fez ali em 6 celular, ele tirou mais 30 reais hoje, entendeu? Então, tipo, dá pra fazer muita coisa, agradecimento ao inscrito aí que passou pra gente, o Luiz, que passou esse método aí, então você vai ter que ter um celular, o que você vai fazer? No seu celular, você vai abaixar o aplicativo do TikTok Lite, TikTok Lite, beleza? E esse aplicativo, você vai estar fazendo tudo isso daí, ganhando esses de graça, na hora, lembrando, na hora você já ganha, beleza? Não precisa fazer nada, você já pode sacar. Vou colocar o vídeo agora aqui, dois vídeos aqui, vai passar pra vocês, mostrando como que faz passo a passo em duas contas que eu fiz, uma conta eu ganhei 17 reais, outra conta eu ganhei 7 reais, as duas contas, uma só que ia via PagBank, já caiu, vai aparecer na tela pra vocês, a outra só que ia via transferência bancária, vai demorar um pouco pra cair, normalmente cai de amanhã, pode cair até segunda, às vezes demora um pouquinho mais, mas normalmente cai amanhã, o Luiz falou que é um dia. E tem conta, que é igual, tipo, a conta da mãe do Luiz apareceu, vai ter disponível Pix pra você sacar. Pra mim não apareceu, mas se aparecer Pix pra você é ótimo, você já saca na hora, beleza? Então, bora lá, guys, deixa eu mostrar aí pra vocês, vai aparecer outros vídeos agora. Pessoal, primeiro de tudo, você vai vir aqui no seu celular, vai abaixar aí, vai no Google Play, beleza? Você vai procurar ali, TikTok Lite, vai pesquisar TikTok Lite. Lembrando, de preferência, faça no 4G, tá? Se você for fazer mais de um celular, não usa o mesmo Wi-Fi, que pode dar conflito aí. Se você for fazer mais de um celular, pode ser que não dê, pode ser que dê. Então, se preferência, use o 4G, tá? Pode baixar no Wi-Fi, não é que se for logar, você usa o 4G. Se você for fazer mais de um celular, igual eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer. Esperar ele abaixar aqui. E aí Baixou, você vai abrir o TikTok e vai, cara, mais métodos de lojinha. Você não entra com a sua conta principal do TikTok pra não dar conflito, pra não dar problema. Você cria uma conta nova aí com o celular ou com o e-mail. Aí você vai colocar a sua data de nascimento, beleza? Coloca a data real pra você poder sacar o dinheiro, pra você dar conflito ali na hora de você sacar pro banco, entendeu? Coloca a sua data real aí. No outro celular, se for criar, se você quiser usar da sua mãe, entendeu? Você vai usando os dados aí de quem autorizar você a usar aí da sua casa pra você poder fazer. Beleza? Colou, eu criei com o meu celular aqui. E... Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Ah, essa conta aqui, ó, eu já tinha. Então, o que que eu fiz? Eu criei num celular que eu já tinha. Então, eu saí, beleza? Daqui eu saí, eu fui lá e criei com outra conta, beleza? Criei outra conta. Pode ver que eu criei com meus dados mesmo e mesmo assim deu certo, tá? Como eu não usei o código em outra conta, se você só consegue uma por celular. Se você usar o código em outra conta, você não vai conseguir. Você vai ganhar um real só. Em vez de ganhar os sete a dezessete reais. Criei com a conta aqui do outro canal, beleza? Aí eu vou ficar... Vim aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Você vem aqui... Vai clicar na moedinha, beleza? Você vai assistir um vídeo ali. Você clica na moedinha. Cliquei na moedinha. Cliquei na moedinha. Vai aparecer isso daqui, ó. Ele pode demorar um pouquinho, é meio lagado. Você vai clicar... Você deve confirmar que tem 18 anos. Você vai confirmar a sua idade. E, ó. Já ganhei dois reais de graça só por ser um novo usuário. Isso daí são dois reais que você ganha, certo? E agora ali embaixo, ó. Eu posso ganhar até 150, até 15 reais, cara. Depende da conta. Tem conta que é até 5 reais. Tem conta que é até 15 reais. Eu ganhei 15 reais. É código de convite. O código de convite é esse que tá aparecendo aí na tela pra você, beleza? Esse código de convite é o meu código de convite, beleza? Você vai tá usando ele pra você ganhar aí de 5 até 35 reais. Aí varia da sua conta, cara. Não sei como eles utilizam pra escolher cada pessoa, mas... Tem pessoa que ganha 5. Tem pessoa que ganha 35. Tem pessoa que ganha 15. Igual foi esse caso aí meu aí. 15, 150 mil pontos. A cada 10 mil pontos é um real, beleza? E, cara, pode ver, ó. Ganhei aí 170 mil pontos. Aí eu vou clicar aqui, ó. Se eu quiser sacar, saque aí. 17 reais, beleza? Não dá pra me sacar valor quebrado. Então eu vou ter que escolher um valor pra sacar. Então eu posso sacar uma vez de 10. Aí depois eu junto e saco mais uma vez de 10, entendeu? Mas o que eu recomendo é vai juntando aí e saco o máximo que você conseguir, tá? E aqui, ó. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Clicou em saque, vai escolher aqui o valor. Igual eu falei, não dá pra ser quebrado. Eu posso juntar, tipo, eu podia juntar ali mais 3 reais e sacar 20. Mas como era pra gravar logo, eu vou sacar logo de 10, entendeu? Mas eu podia fazer mais a missão ali de postar um vídeo. Tem a missão? Você posta um vídeo e você ganha 3 reais, entendeu? Então se você pegar esse 17, posta um vídeo ali qualquer. Ganha ali o de 3 reais. E você já saca 20 reais pra você. Que já dá aí. 20 reais já dá mais de 3 dólares, cara. Dá quase 3 dólares e meio aí pra vocês, cara. Mais o bônus, você vai ficar com 5 dólares. Mais o brinde aí que tinha mais de 10 reais, cara. Insano. Então vai clicar em sacar. Cliquei, vou clicar em sacar aqui, ó. Cliquei em sacar. Desculpa, eu lati do cachorro. Cliquei em sacar. Vou adicionar um método de saque aqui, beleza? Vou adicionar o PagBank ou transferência bancária. Então eu vou adicionar uma conta bancária, beleza? Tem que adicionar certinho, não adicionar errado pra não dar erro. Você adiciona certinho sua conta bancária aí, beleza? Se der erro, você vai perder o dinheiro, tá? Já deixando claro pra vocês. Vou adicionar aqui. Coloquei o valor. De você já confirmar o saque, beleza? Depois você adicionou todos os seus dados aí e tal. Vai vir na parte de você... Você escolhe seu banco aí. Vai vir a parte de você confirmar. Você vai clicar em confirmar, beleza? Clicou em confirmar, vai aparecer aí pra você, ó. Confirmar para sacar. Confirmar para sacar. E quando aparecer aí, ó. Vai aparecer aí sacar agora. Você clica em sacar agora. E o saque foi feito com sucesso, beleza? Saque em andamento. Só aguardar cair agora. Pagar o boletinho do CS Bonetti quando cair. E tá aí seus dualinhos de graça, cara. E lembrando, você pode tentar pegar um dualinho todo dia, cara. Pode pegar muitas vezes conseguir aí. Em cada celular você pode pegar uma vez. Vamos ver se você der sorte. Você já tem quatro celular ali. Você pega quatro vezes de 15 reais ali. A pessoa se pega 60 reais de graça, velho. Bem top. Vamos para o próximo vídeo ali, beleza? O outro vídeo é um pouco diferente. Pessoal, no próximo vídeo aqui é a mesma coisa do anterior. Então, se você já assistiu o anterior, pula para a parte que eu já estou lá no aplicativo, beleza? Beleza, pessoal? Nessa parte aqui eu estou colocando minha data, tá? Estou colocando minha data de nascimento aqui. Na verdade, isso daqui eu queria usar da minha avó. Tudo bem, celular dela. E isso daí você escolhe. Você coloca aí. E pronto, chegou aqui. Você vai clicar na moedinha já. O nome de usuário. Você vai ter que colocar sempre, tá? E isso daqui eu loguei com o e-mail. Você vai clicar de novo na moedinha. E nesse daqui vocês vão ver que já é diferente, cara. Isso daqui para mim já é diferente, ó. Ele apareceu aqui que eu posso ganhar até 35 reais. Ele pediu para me confirmar a idade. E eu já ganhei 2 reais já de começo. Às vezes você ganha só 60 centavos. Às vezes você ganha 2 reais. E novamente você coloca aquele pod convite que está aparecendo aí na tela. O meu pod convite. Ou você clica aí pelo link da descrição. Lembrando, é importante o pod convite porque você me ajuda também, tá? Vai ajudar aí ter os sorteios, os brindes. E a gente está ajudando aí também o Luiz, que é o carinha aí que passou o vídeo. Eu vou estar ajudando ele aí para arrumar esse PC dele aí, tá? E vocês ainda ganham esses bônus aí bem massa e os brindes bem top aí também, cara. Vamos ver aqui. Insira o código de convite. Inseri o código de convite. Parabéns, ganhou 50 mil pontos. Esse daqui eu ganhei menos. Pode ver que eu ganhei só 5 reais, mas eu tenho 7 reais aqui. E eu posso sacar aqui, beleza? Esse daqui eu posso sacar 5 reais ou posso sacar 5 e depois 1 de 50, entendeu? E dá 6,50 que dá um boleto de um dolinho ali. E você vai fazer da mesma forma, vai fazer o saque aí. Esse daqui eu escolhi dessa vez, eu escolhi o PagBank. Então eu vou colocar o meu e-mail do PagBank. E demora até um dia útil para cair. Se você fizer em horário útil, já cai na mesma hora praticamente para você. Para mim caiu super rápido. Teve de uma pessoa que demorou um dia. Então tipo assim, vai depender de você, entendeu? Vai depender totalmente de você. E você colocou aí, não, aparece para você não colocar as informações corretas. E já fez a transferência na hora aí. E já cai na hora se for horário útil, beleza? E guys, bem simples, bem fácil aí, velho. Dinheiro gratos para vocês. Vai depender de quantos celulares você tem. E de a sua sorte para ver quantos você vai ganhar. Você pode ganhar 5, você pode ganhar 35, você pode ganhar 100 reais aí. Depende de tudo de você. São dólinhas de graça lá no CSGO Net. Mais brinde insano para vocês aí, manos. É isso. Então esse foi o videozinho bem top. Pessoal, e lembrando para vocês, está rolando aí também promoção lá no meu canal da roxinho lá, tá ligado? Que eu não posso falar o nome. Todo mundo que der sub esse mês lá vai ganhar um dolinho de graça aí também no CSGO.net. Vai ganhar um dolinho de graça lá no CSGO.net. Como que funciona, cara? Quem acompanha, tá ligado? Que dá para dar sub de graça. É só você ir lá no meu canal, escreve exclamação prime no chat. Vai aparecer um vídeo. Você segue tudo o que aparece no vídeo. Faz certinho lá. Você consegue dar sub todo mês de graça praticamente. Faz o sub de graça. Fez o sub? Você vai clicar lá embaixo no link que tem no formulário. Vai fazer o formulário e você vai ganhar um dolinho de graça, cara. E se você tiver mais de uma conta, quiser dar mais de uma conta, você ganha mais de uma conta dolinho de graça, cara. Então vai lá, corre lá. Outro jeito de vocês ganharem um dolinho de graça aí que tem muita gente que não está sabendo também, beleza? E mostrando aqui para vocês, pessoal, os boletos da doação foi pago, beleza? Foram 28 boletos pagos ao todo. Teve muitos formulários inválidos, cara. Não fizeram o formulário corretamente, beleza? Então eu passei aqui o dinheiro para o Toadão pagar. Ele pagou tudo, postou os comprovantes aqui. E foi pago hoje, então provavelmente até amanhã à tarde já caiu de todo mundo. Parabéns aí para quem ganhou. Para quem fez errado, velho. Presta atenção na próxima vez aí para estar fazendo certinho para não perder de novo, beleza? Então é isso, guys. Boa sorte a todos aí, manos. E bom Profit. Lembrem de utilizar o código amigo sempre já para começar naquele Profit maroto.